Programa Fatos em Foco, oferecimento Café Donalice, assim se faz o melhor café. Guardiões Card, de plantão pela vida. Natural Life Professional, tornando o mais belo que já é lindo por natureza. Alô você que está aí ligado na nossa programação, muito bem, chegou a hora. A gente começa a partir deste momento mais um programa Fatos em Foco, aqui pela nossa TV Alterose. Sempre fazendo o convite para todos vocês. O programa sempre antenado nos principais acontecimentos do circuito social. Sempre acompanhando os principais eventos, toda essa movimentação com muita alegria, muita descontração também. Então, fiquem ligados porque, a partir de agora, mais um para todos vocês. Circuito Social do programa, sempre com registros especiais. Clube de Engenharia de Juiz de Fora, sempre promovendo muito, aliás, merece ser comentado por aqui. Todas essas ações do Clube de Engenharia enaltece de forma muito especial a Engenharia Civil de Juiz de Fora, fortalece este segmento em toda a nossa região também. Aconteceu um jantar muito especial com todos os vereadores, reunindo o poder legislativo da cidade de Juiz de Fora. E o Clube de Engenharia, desta forma, aposta em relacionamento, em convivência, em evolução. E o programa jamais poderia perder este encontro. Circuito Social. Oferecimento Verona. Qualidade total em segurança. Via TEL. Distribuindo qualidade para distribuir sempre. O Clube de Engenharia de Juiz de Fora, já com suas iniciativas em torno do ano de 2015, começa já a promover as suas realizações, os seus encontros. Hoje, um jantar promovido pelo Clube de Engenharia de Juiz de Fora, com os vereadores da cidade. E eu vou começar conversando aqui com o vereador João do Jonim, segundo vice-presidente da mesa diretora da Câmara Municipal. Ô João, e você foi o primeiro escalado a participar comigo aqui? E eu quero começar falando sobre a importância do legislativo, a importância do Clube de Engenharia histórico aqui de Juiz de Fora, e unindo tudo isto, a importância desses encontros. Porque a grande razão para tudo isso é esse caminhar mais unido. Importante, bonito, né? Com certeza, Magrão. Já há alguns anos que o Clube de Engenharia promove esses encontros, é muito bom, porque todo mundo interage com vários empresários, e os próprios engenheiros, né? Porque a nossa cidade se cresce, é porque tem engenharia, existem projetos, né? E as construtoras que embelecem, você vê cada prédio, tudo que você olha para um Juiz de Fora antigo, e olha para o Juiz de Fora moderno. As condições modernas, olha bem o quanto já está relevante, porque brilha a forma que você vê a cidade. Então, quando o Clube de Engenharia chama para esse encontro, eu acho que não só o Clube de Engenharia, todos aqueles que ajudam o Juiz de Fora a crescer, deveria chamar a Câmara, interagir, que eu acho que às vezes faz aquele escudo da Câmara, mas a Câmara está lá para absorver, para defender as razões das comunidades, do ponto que a gente foi eleito para isso, ser o vigílio das atitudes do Executivo, e fazer a cidade crescer. O programa hoje tem 14 anos com a sociedade, eu já tive diversas oportunidades de ter você no programa. Eu te agradeço, mas te elogi o seu trabalho, porque a gente é parceiro realmente, a gente está sempre nos lugares, às vezes coincidentemente, sempre nos mesmos lugares, e uma grama com o seu programa, só fazendo, e o ano em ano é aquele churrascão, ele não pode perder. Me dá data que eu estou lá de novo, não perco nenhum. Você é meu convidado, vai estar lá com a gente por mais uma vez. É, e vamos convidar essa galera, para ele estar assistindo a gente. Está aí, será no próximo dia 20 de junho, lá no Bela Vista Resort, na Represa de Conferido, a estrutura renovada, muito bonito. Estou sabendo que ficou lindo lá, muito bonito mesmo, parabéns. Estamos lá. Vamos para lá, vamos estar todo mundo junto. Mais uma vez o Clube de Engenharia de Fora, com suas atuações regulares, sempre promovendo, sempre ampliando o relacionamento. Está aqui o Renato Medina. Renato, você é um dos diretores lá do Clube de Engenharia, eu quero falar do CREA daqui a pouquinho também, mas hoje, mais do que nunca, nós estamos aqui com os importantes vereadores da cidade, todos eles foram convidados. A verdade é para dar essa visibilidade ao poder legislativo, principalmente nessa relação que tem com a comunidade, com todas as pessoas, e mais do que nunca com esse clube importante, que é o Digê. O Clube de Engenharia sente-se orgulhoso e honrado em abrir seus trabalhos com a participação do Legislativo. Tem sido isso já uma tradição do clube. E nós, no momento, fomos indicados pelo Clube de Engenharia como conselheiro do CREA, e chegando ao CREA, fomos diretor de recursos humanos, certo? O CREA, o qual eu quero destacar, este ano completa 80 anos de atividade. Olha, muito bonito. E uma entidade, se nós podemos afirmar, e tem sido assim ao longo dos 80 anos, criada para servir a nossa sociedade. E ela tem... CREA Estado de Minas Gerais, né? CREA Minas Gerais. E assim, os CREAs Nacionais, que informam-se o CONFEA, que é o representante da entidade de engenharia, nosso sistema, nosso sistema legislativo e do Brasil como um todo, né? Certo, Medina, me conta aqui. O Clube de Engenharia hoje está presente nessa estrutura moderna de uma cidade que tem que crescer de forma planejada, né? O Clube de Engenharia hoje, ele busca realmente servir a sociedade. Só o momento de servir a sociedade é buscar empresas, e trabalho junto à própria prefeitura. Hoje o Clube de Engenharia de Flora participa de todas as comissões da prefeitura. Está presente é a resposta que nós damos à sociedade. Medina, boa sua participação aqui, seja pelo Clube, seja pelo CREA. Quero te convidar para que a gente possa aí ter outros encontros, para a gente ampliar mais esse assunto. Um abraço. Muito obrigado. Vamos lá, nessa noite, nesse encontro especial aí. Bom, conversa com o Rodrigo também. Rodrigo, você inclusive está lá como diretor de comunicação dessa nova fase do Clube de Engenharia, presidência renovada, sempre muito otimismo com tudo isso também. Mas o fato é que representa a juventude nessa instituição com mais de 80 anos. Com certeza. A gente pode observar desde sempre que a construção civil sempre foi uma das principais atividades da nossa cidade. A gente sempre teve alguns prédios memoráveis, alguns eventos memoráveis, mas nós agora temos o objetivo de adequarmos, sabe? Porque como nós estamos numa renovação, a gente está tendo sempre discussões ambientais cada vez mais frequentes hoje em dia. Então, assim, a gente está procurando atuar sempre junto aos órgãos públicos para adequar as novas normas, sem prejudicar demais essa atividade que é de vital importância não só para a nossa cidade, como para o país também. Retira-se de um encontro como esse um saldo muito positivo de relacionamento. Não, com certeza. A gente pode ver aqui a integração de... Temos representantes de praticamente todas as construtoras da cidade, os vereadores prestigiando o nosso evento, vocês da imprensa também. Então, isso agrega e estreita o relacionamento entre a gente, que é sempre bom para todas as partes. A gente poder pegar, sentar, conversar num evento desse, organizado pelo clube, já pelo terceiro ano seguido, estamos tentando realmente fazer isso, um evento anual importante da cidade, o qual entre na agenda da Prefeitura e trabalhando junto a vocês também para dar o apoio ao evento, para a gente poder, junto, trabalhar em prol, não só da construção civil, como também da nossa cidade, que merece a atenção e cada vez mais crescendo junto com a gente também. O Clube de Engenharia, com toda a sua história, com toda a sua tradição, empresários do setor, ao mesmo tempo, os vereadores do Poder Legislativo de fora, realizações especiais valorizando cada vez mais esse profissional tão importante que é exatamente o engenheiro, está presente aí de forma muito participativa na evolução de toda essa região, de toda essa nossa Juiz de Fora programada. Bom, falar um pouquinho aqui também. Eduardo, me conta aí. Quero saber dessa relação presente na noite, porque você representa, no momento, a ArcelorMittal, que também participa de forma fundamental, seja na economia, seja gerando divisas, juntamente com o Clube de Engenharia também. Ou seja, é importante, é muito especial um encontro como esse, considerando que tantas pessoas envolvidas com o progresso de uma região estão presentes. Com toda certeza, né? A ArcelorMittal tem uma presença forte na comunidade, e aqui é uma oportunidade de a gente estar em contato com os representantes do povo e com diversos clientes, né? Empresas de engenharia que compram os nossos produtos. É uma oportunidade de estreitar relações que sempre ajudam e vão ajudar a consolidar tanto a empresa quanto a comunidade e a cidade de Juiz de Fora. Uma relação em primeira instância, quando a gente fala de Clube de Engenharia e ArcelorMittal. Sim, claro, é uma empresa com presença mundial e com presença muito forte aqui na cidade de Juiz de Fora. Já há bastante tempo, 30 anos de atuação. Eduardo, nós estamos no Brasil hoje aí com muitas reflexões do ponto de vista da economia, crescimento. Nós estamos hoje com o país sendo analisado politicamente e administrativamente falando. Como é que é a visão da Arcelor para tudo isso, considerando todos esses investimentos e a grandeza de um Brasil que não pode errar? É claro, né? Todos nós estamos preocupados com a situação do país, mas a nossa posição é uma posição sempre otimista, né? No sentido de que a gente tem que trabalhar, trabalhar forte para construir um futuro melhor, né? Dificuldades todos temos, empresas, países. Nós estamos vivendo um momento difícil, com certeza, mas estamos trabalhando para superar isso, né? Com muita criatividade e muito trabalho. Aqui está presente também o vereador Wagner de Oliveira. Ô Wagner, você está muito na linha de frente aí dessa defesa feita em diversos setores, onde o poder legislativo está sempre atuando. E esse é mais um encontro que, seguramente, gera eco para toda a comunidade aí, né? É, realmente é importante a gente estar aqui junto com o clube de engenharia participando desse encontro. A construção não está parada, ela continua. E isso traz a confiança que o país vai ter uma reviravolta que a gente ainda pode acreditar. Então, eu acho fundamental ver que a engenharia ainda está muito confiante aí no desenvolvimento da cidade e até mesmo do país. Eu tenho visto você em diversas notícias positivas aí, inclusive defendendo objetivos de comunidades, passando aí pela telefonia celular, passando por esse atendimento em áreas ainda não atendidas, ligadas também à educação. Você estava dias atrás aí na linha de frente da notícia. Ou seja, o comportamento de defesa é o que a sociedade precisa cada vez mais copiar. É, graças a Deus. A gente participa de várias comissões na Câmara. E é fundamental, além de tudo, do que fazer novos projetos de lei, é procurar fazer com que os projetos de lei que hoje já tem no município, eles possam entrar realmente em funcionamento na cidade. Que eles possam ser aplicadas, essas leis entrar em vigor para que possam ser aplicadas na cidade. Então, é isso que a gente tem procurado através de várias comissões. A gente tem um trabalho bom na comissão do idoso, na comissão da educação, na comissão de segurança e também na comissão de telefonia, onde a gente procura levar a comunicação para aquele que está mais distante, principalmente as áreas de sombra e na zona rural, onde essa área está um pouco carente e precisa realmente de uma atenção para que possa ter lá a comunicação e a internet para atender o produtor, o filho do produtor lá na zona rural. A gente continua conversando com as autoridades presentes nesse encontro, nesse momento importante, mais um entre tantos que já foram apresentados aí pelo Clube de Engenharia. Realmente uma noite muito prestigiável. E o grande ambiente da noite é essa união de resultados, buscando resultados de forma coletiva. Bom, Antônio, esse é o caminho, né? Esse é o caminho, esse é o caminho. É uma reunião muito importante, a engenharia regional, né? Juiz de Fora. Eu sou de Belo Horizonte, minha empresa é de Belo Horizonte, mas eu tenho também meu escritório aqui. Trabalho, tenho bons clientes aqui na cidade. Minas, né? Tem vários clubes de engenharia em Belo Horizonte, por exemplo. Tem a Sociedade Mineira de Engenheiros, que são mais ou menos similar aqui ao Clube de Engenharia. Então, a comunidade de engenharia está aqui hoje junto da sociedade. Então, a gente vê aqui representantes também dos negócios imobiliários, construção civil, etc. Construção pesada. Então, é um conteúdo muito bom. Então, a gente consegue captar conhecimentos que a gente precisa para fazer uma opinião. Fazer uma opinião em comum. Em comum, em comum. E aqui, em um ambiente desse, se obtém. Exato. Se obtém subsídios. É verdade. Para você entender o momento atual. O momento atual não está fácil de entender. E é preciso que seja entendido para que decisões acertadas sejam tomadas. Exato. E que, mais que tudo, a gente vê, a gente já é pouca conversa que eu já tive aqui hoje, a gente nota ainda um espírito muito bom. Um espírito de perseverança, um espírito de dar a volta por cima. Então, é isso que é importante. Verdade, Antônio. Ok. Você é convidado para participar mais aqui. Ok, obrigado. Obrigado. Vamos nesse encontro importante aí. Obrigado, Antônio. Obrigado, Antônio. Bom, esse é o momento que a gente segue conversando, mostrando essa noite agradável. Diversas personalidades do setor da engenharia, pessoas do segmento empresarial também, segmento político. Momento prestigiado realizado aí pelo Clube de Engenharia de Juiz de Fora. Está aqui a Camila. E a Camila também tem uma participação muito importante nessa nossa gravação. Você foi escalada ali pela presidência para a gente conversar um pouquinho aqui na TV. Você é uma engenheira, é uma estudante de arquitetura. Arquitetura. Seguramente tem o que dizer desse encontro. Por quê? Além da importância do encontro, apura-se também o futuro do pensamento de vocês com uma cidade planejada, seja para engenharia, seja para arquitetura. A engenharia, o setor da construção civil, é a maior indústria de Juiz de Fora hoje. Geração de emprego alta. Exatamente. A geração de emprego é muito alta. A indústria da construção civil, e portanto os engenheiros e arquitetos, eles se destacam dessa maneira, tipo, trazendo empregos para Juiz de Fora mesmo. Você também já é de uma família ligada ao setor, né? Eu sou. Meu pai é engenheiro e ele tem uma empresa aqui em Juiz de Fora. E eu trabalho com ele há bastante tempo já. Ou seja, antes da faculdade, já passou ali nas primeiras lições. Com certeza. Eu frequento a obra e a empresa desde os 10 anos. Eu já conhecia o dia a dia de um engenheiro. Vamos seguir conversando com as pessoas aí. Com apenas 5 reais por mês, você conta com a forma mais segura de chegar ao hospital a qualquer hora. Guardiões Card. É melhor ter. Let's bring it back to you and me There's no one else around Don't get lost in gravity Cause I want you to hold me now Nothing else matters It's just the two of us Natural Life Professional Tornando o mais belo que já é lindo por natureza. Acesse o nosso site e a nossa página do Facebook. É entusiasmo. E o dia vem com vontade. Vem por inteiro. É entusiasmo. E o dia começa fervendo. Passa com força. Passa suave. E paz. Brinda ao dia. Que reúne trabalho e luta. Que reúne prazer. E paz. Que reúne. A vida. Se prova é na hora. É melhor quando é quente. É melhor repartir. Café Donalice. Entusiasmo. Você e sua vida. Música A twig. A twig snout do e-vercare. A glimpse of golden skin. My face within. A flash of the night. A flash of the night. O que é isso?